Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, bom bombeiro e instrutor, Renato Firmino. Bom dia Firmino. Bom dia a todos vocês da Jovem Pan e a todos que estamos assistindo, estamos ouvindo. Que prazer estar aqui no Jornal do Jovem Pan. Hoje falaremos para você motociclista. Olha, na semana passada nós falamos sobre ferimentos. E você motociclista andando na via pública aí, você tem o cuidado de instalar aquela antena corta fio, antena corta linha, linha de pipa? Criançada que solta pipa aí, logo logo estão chegando as férias e muitos estão na via pública soltando pipa. E olha pra cima pra ver se a pipa vai cair, tem risco de ser atropelado. Cuidado você aí que solta pipa. Não soltem pipa com a linha chilena. A linha com cortante. Você pai aí, observe seu filho se ele está usando linha com cortante. Vai num local apropriado pra soltar pipa. Vai brincar com a pipa? Vai lá num campo? Vai num local mais distante da via pública? Muitos passam na rodovia, também tem essa preocupação na rodovia também com linha de pipa que fica travado entre as rodovias que a pessoa pode passar e se machucar e pode levar até a morte. Então cuidado vocês aí que estão na sua residência, vocês que estão nos ouvindo. Então cuidado com o cerol, cuidado com a linha de pipa aí com cortante. Não soltem pipa com cortante. A linha chilena. Então muitos pais são até enganados pelo filho. O filho fala, pai não tem cortante, não tem nada disso. Eu vou lá cortar, comprar a linha e vai até o local que vende pipa. E muitas pessoas vendem essa linha chilena que é muito perigosa. Então se a pessoa está conduzindo a moto aí, você condutor, motociclista, procura usar aquela antena. Compra aquela antena, o custo dela é baixo. É pra proteger a sua vida. Então proteja você aí da linha com o cerol, a linha chilena. E aqui fica a dica do Bombeiro Firmino. Então quero mandar um grande beijo aí a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí. E hoje vai um abração aí, um café também pro pessoal lá da escola Senador José Armírio de Moraes. O diretor lá, o Fernando. O Fernando fez o convite pro Firmino ir lá fazer uma instrução com as crianças lá sobre segurança, né, nas escolas. Plano de abandono, abandono de emergência nas escolas. Os equipamentos voltados à emergência existentes na escola lá, os extintores de incêndio. Então que programa maravilhoso que vocês fazem aí na escola Senador. Então fica um beijão do Firmino a todos aí da escola Senador, José Armírio de Moraes, daqui de Votorantim, lá do Votocel. E é isso, pessoal. Como sempre falo, todas as aulas, todos os dias, que vocês saiam da residência em segurança. Vão para o trabalho em segurança, façam passeios em segurança. E retornem para os seus lares, para os seus familiares, da mesma forma que vocês saíram, sem que nada aconteça. Um beijão do Firmino a todos vocês e até a próxima semana. Estamos aqui no Bandeira Centro Empresarial. Urra! Valeu, galera!